Olá! Meninos e meninas aí do quinto ano, olha só, aprovando essa mais uma vez, mais uma videoaula para vocês, tá certo? Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje? Vamos lá, mas antes disso, ó, preparem aí os olhos, os ouvidos, fiquem atentos, porque as informações, as orientações que nós vamos ter aqui nesta videoaula, é muito importante, né? São muito importantes para que vocês deem continuidade aí às atividades que vocês estão fazendo em casa neste momento. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaremos. E olha só, turma, nossa aula agora é de ciências humanas e nesta aula de ciências humanas, nós vamos estudar sobre os brinquedos e brincadeiras de ontem e de hoje. É muito interessante observar como tudo que está à nossa volta muda, não é com o passar do tempo. E observar que o processo histórico traz transformações e traz também muita representação daquilo que a sociedade é, daquilo que a sociedade vai se transformando. E os brinquedos e as brincadeiras, eles não ficam aí de fora dessas transformações, dessas mudanças. Os brinquedos e as brincadeiras refletem muito aí, ó, do modo de vida, da cultura, das regras sociais que cada sociedade tem e como isso vai se transformando, vai se modificando no decorrer do tempo. A gente pensa aí em construções, pensamos aí em modelos econômicos, em modelos políticos, todas essas transformações passam sim, não é por esses fenômenos, por essas formas de ver, de enxergar o mundo. Mas os brinquedos e as brincadeiras também fazem parte do contexto histórico e também sofrem aí alterações com o passar do tempo. Algumas permanecem, algumas brincadeiras são esquecidas, mas a gente vai observar que todos os brinquedos e brincadeiras possuem história e fazem parte aí do contexto social, ó, desde muito, muito tempo. E aí, pra iniciar, pra trás a imagem, né, de crianças brincando. Elas estão brincando aí de uma brincadeira que a gente chama cabo de guerra, não é? Onde uma turma puxa a corda de um lado, outra turma puxa pra testar a força, o equilíbrio. É uma brincadeira aí que existe há anos. A Pro já brincou, não sabem se você já brincou dessa brincadeira, mas acredito que sim. Mas a intenção em estar trazendo essa imagem é pra nós pensarmos aí como as brincadeiras elas são importantes pra o desenvolvimento aí de todas as pessoas, não é? Todos nós, mesmo os adultos, já foram crianças e também já passaram aí pela fase das brincadeiras, dos brinquedos. E isso é muito importante pro desenvolvimento de todos nós. E aí a própria pergunta, as crianças estavam lá brincando, mas você sabe o que é brincar? O que será que essa palavra que representa tanto das sociedades no decorrer dos tempos aí, e que está presente na sociedade desde muito, muitos anos? O que é que ela significa? Se nós formos lá no dicionário procurar o significado da palavra brincar, nós encontraremos o seguinte conceito. Entreter-se com brinquedos ou jogos infantis. Brincar com jogos de tabuleiro. Gosta de passar as manhãs brincando, divertir-se através de jogos de ficção, especialmente representando personagens ou papéis fictícios. As crianças gostam de brincar. Aí a gente tem a definição e alguns exemplos em que essa palavra pode aparecer aí dentro do contexto das atividades que as crianças normalmente desempenham aí no seu dia a dia. Mas o que a gente observa é uma definição mais aparente, mais destacada da palavra brincar, é que está se referindo aí a entreter-se com brinquedos ou jogos infantis. Então a palavra brincar, ela está aí ligada ao brinquedo e também à brincadeira. E aí quando a gente pensa em sinônimos, em palavras que também estão ligadas à palavra brincar, tem esse outro conceito. Divertir-se infantilmente, entreter-se em jogos de crianças, recrear-se, folgar, agitar-se alegremente, foliar, saltar, pular, dançar. Tudo isso está no dicionário como sinônimo da palavra brincar. Cá pra nós, nem precisava ter tantos significados pra resumir. Bastava dizer que brincar é bom demais. Pois é. Então a palavra brincar está associada a muitas ações desenvolvidas, principalmente pelas crianças aí no seu cotidiano. Mas o mais importante, o mais interessante também, é pensar que a palavra brincar está aí com a questão ligada à palavra alegria, à palavra diversão, à palavra movimento, à palavra folia. Então há ações como saltar, pular, dançar, representar. Todas essas ações, todas essas palavras estão aí se relacionando com os brinquedos e com as brincadeiras. E aí tudo tem história. A Proja até iniciou essa fala aí no início da aula, né? Falando que tudo participa da história, né? Todas as ações sociais que o ser humano desenvolve no decorrer do tempo, vai constituindo, vai construindo a sua história. E os brinquedos e as brincadeiras também fazem parte aí desse contexto histórico, desses contextos sociais em que as sociedades estão inseridas. E olhem só, a história é uma ciência que estuda a vida do homem através do tempo. Ela investiga o que os homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais. Os brinquedos e as brincadeiras fazem parte do cotidiano social da humanidade há milhares de anos e refletem a passagem do tempo em suas características e também os seus significados. As próprias invenções das brincadeiras, os tipos de brincadeiras, né? Surgem em decorrência da realidade, do modo de vida de cada época e também de cada sociedade. Então a gente pensa aí em sociedade em transformação, a gente pensa em várias características se transformando. E também na forma de produzir os brinquedos em relação aos seus materiais, né? Utilizados. E também nas regras, na forma de brincar, naquilo que se coloca como correto, como errado, né? Dentro de vários espaços e também dentro dos espaços aí do brinquedo e das brincaduras. A história do brinquedo é tão antiga quanto a história do homem. Você acredita? Pois é. Muitos brinquedos que existem hoje nasceram nas grandes civilizações antigas e vários deles permaneceram inalterados ao longo do tempo. Aí nós temos alguns exemplos. No Egito, herdamos o jogo da velha, boneca e as bolinhas de gude. Da China, o dominó, os cataventos e também as pupas. E da Grécia e da Roma vieram aí as pernas de pau e também as marionetes. Então, são brinquedos que surgiram nas grandes civilizações que marcaram aí a história da humanidade, de que existem, persistem, mesmo com o passar do tempo, na nossa atualidade, fazendo parte aí dos brinquedos e das brincadeiras das crianças até hoje, às vezes com algumas alterações, com algumas adaptações, porque passaram aí e se espalharam por civilizações diferentes, por sociedades com características culturais diferentes, mas permanecem fazendo parte do universo dos brinquedos e das brincadeiras até a atualidade. E aí, a Pro traz agora alguns brinquedos e também algumas brincadeiras para conhecermos aí um pouquinho da história dessas invenções ligadas aí à diversão e ao entretenimento, principalmente das crianças. Aí, um exemplo muito comum é a boneca, né? Um brinquedo que surgiu aí até há muitos anos atrás, mas que até 1930 elas eram confeccionadas principalmente aí de pano por costureiras e artesãs. Então, as bonecas tinham aí muita questão do manual, né? Do ser fabricada muitas vezes até por alguém da própria família. Aos poucos, as bonecas artesanais foram substituídas pelas mais modernas. E aí a gente observa bonecas hoje que cantam, que dançam, que andam de patins, de bicicleta, que choram, que dormem, que comem e diversas outras funções, né? Principalmente funções humanizando a boneca e trazendo aí a modernidade, a tecnologia para esse brinquedo que surgiu há muitos anos e que permanece em nosso cotidiano até hoje. Aí temos também outro exemplo de brinquedo, também que existe há muito tempo, que são os carrinhos. Feitos de madeira, os primeiros carrinhos surgiram junto com os automóveis de verdade, criados pela indústria Renault nos primeiros anos do século XX. E aí com o passar dos tempos, o material utilizado para a fabricação dos carrinhos foi mudando. E mudou muito, não é? Hoje eles são feitos de plástico, que é o principal material aí utilizado na produção desses brinquedos. Mas a gente também encontra aí uma grande variedade de carros feitos de metal e também de acrílico. E aí os carrinhos deixaram de ser aquele objeto manual, às vezes puxado, né? Com a cordinha para passar a ação do movimento. E os carrinhos ultimamente têm aí controles moderníssimos para movimentar o carrinho para frente, para trás, para fazer curva. Mas os tradicionais carrinhos de madeira ainda podem ser encontrados, dividindo espaço nas prateleiras das lojas com carrinhos de última geração. Então ainda existem, né? Carrinhos aí com essa questão de ser feito aí pelas mãos, né? De ser um material de uma forma artesanal. Olha só, outro brinquedo aí muito popular entre as crianças, né? Tanto para meninos quanto para as meninas, que são aí as bolas. E estão incluídas em vários tipos de brincadeiras diferentes. As bolas é um brinquedo mais antigo, é o brinquedo mais antigo do mundo, e existe há mais aí de 6.500 anos. Olha só como a bola existe há muito tempo. As primeiras bolas eram feitas com crinas de animais ou fibras de bambu. E a bola de futebol ficou conhecida popularmente no Brasil a partir de 1894, quando Charles Miller trouxe para o país as regras do jogo aí de futebol, certo? Mas aí a bola está presente em várias brincadeiras e existe aí há muitos anos. E os bichinhos de pelúcia, você sabe aí de onde surgiram, né? Há quanto tempo eles estão presentes aí entre os brinquedos? Olha só, fofinhos, macios e gostosos de abraçar, os ursinhos de pelúcia conquistam adultos e crianças com a sua simpatia. O primeiro bicho de pelúcia foi criado aí na Alemanha em 1903. Olha só quantos anos tem, não é? Que os bichinhos de pelúcia existem. E aí foi criado esse ursinho chamado Ted Bull. Depois dele, inúmeros bichinhos começaram a ser fabricados pelo mundo. E a gente observa hoje a pelúcia, né? O material utilizado para a produção aí, que inicialmente era de um ursinho, sendo utilizado para a produção de diversos animais. Não existe mais só o ursinho de pelúcia. Existem aí bichinhos de pelúcia e outras representações, né? De desenhos que fazem parte aí do cotidiano, principalmente o cotidiano infantil, sendo aí produzidos como brinquedos de pelúcia. Olha só, e quem já brincou de roda? Provavelmente, sua origem vem das cantigas de Niná. Aquelas cantigas, né? Que as pessoas cantam para fazer os bebês ou as crianças dormirem com mais tranquilidade. E aí, a partir dessas cantigas, que são aprendidas e passadas aí de geração a geração, foram aí introduzidas ao movimento, né? Da roda. Elas podem ser encontradas em várias culturas ao redor do mundo, o que mostra como a roda, o brincar de roda, é um elemento cultural muito importante. Então, ele aparece aí em várias civilizações, em várias organizações sociais no mundo inteiro. E quem já brincou de amarelinha? Olhem só, essa brincadeira também é uma brincadeira aí muito antiga. Acredita-se que amarelinha teria sido inventada aí pelos romanos, já que gravuras mostram crianças brincando de amarelinha nos pavilhões de mármore e nas vias da Roma Antiga. Na época, o percurso carregava o simbolismo de passagem do homem pela vida. E por isso, em uma das pontas se escrevia céu e na outra ponta da amarelinha se escrevia inferno. Aí a gente observa algumas variações, né? A amarelinha é um jogo onde se desenha um percurso com quadradinhos no chão, se numera, e aí tem os objetivos e as regras para que pulando você consiga chegar até a última casa, até o último espaço. O nome céu, lá na ponta, na chegada, simbolizando a chegada, né? A gente vê que permanece ainda no decorrer do tempo. Mas a forma de brincar, não é? Até o nome, o próprio nome amarelinha, sofreu variações aí no decorrer do tempo. Mas é aí uma brincadeira que existe também há vários anos e que faz parte aí do cotidiano de brincadeiras de crianças no mundo inteiro. Olha só, e quem já brincou aí de bolinha de gude? Pois é. A origem exata dos jogos com bolas de gude não é clara. Mas os relatos e registros históricos, arqueológicos e culturais sugerem que o hábito é muito antigo. As primeiras notícias são do ano 3 mil antes de Cristo. Olha só quanto tempo existe. A gente foi fazer a conta aí, observando. 3 mil antes de Cristo. A gente está aí em mais de 2 mil anos, né? Depois de Cristo. Então, as bolinhas de gude já existem aí há mais de 5 mil anos. E as bolinhas foram encontradas em túmulos egípcios dessa época. Por isso se tem aí que a invenção das bolinhas desse brinquedo se deu lá no Egito. E aí é um brinquedo que resiste também até os dias atuais. Existindo aí várias formas de utilizar esse brinquedo, né? Para brincar. E aí, para trás da pergunta, mostrou aí vários brinquedos e brincadeiras que surgiram há muitos anos atrás. E que mesmo com o passar do tempo, com as transformações sociais, elas permanecem. Você conhece alguma brincadeira antiga? Acredito que essas brincadeiras e brinquedos antigos, né? Que a Pro trouxe os exemplos e contou um pouco da história. Acredito que é de conhecimento de todos vocês. Mas fora esses que a Pro falou, né? Retirando esses que a Pro falou. Você conhece alguma brincadeira aí que faz parte do cotidiano das pessoas? Ou algum brinquedo também que faz parte do cotidiano das pessoas mais velhas aí? Como exemplo, seus pais ou seus avós? E que até hoje você costuma brincar ou você observa crianças brincando? Aí vocês já pararam para pensar como eram as brincadeiras de seus pais e de seus avós? Será que eles brincavam das mesmas brincadeiras com os mesmos brinquedos? A gente observa aí que principalmente entre os brinquedos há uma alteração nos materiais, né? Por exemplo, as bonecas eram sempre feitas de forma artesanal, de pano. Hoje a gente já observa as bonecas aí utilizando o plástico, a borracha, carlinhos de madeira, de lata. A gente já vê a substituição principalmente por plástico. Então existem aí algumas alterações nos materiais, no formato, né? Na forma de utilizar o brinquedo também. Mas alguns a gente sabe que permanecem, né? Mesmo com o passar do tempo, não sofrem tantas alterações. Mas você já parou para pensar como eram esses brinquedos no passado, né? Você já parou para pensar se você conhece, né? Alguma brincadeira ou brinquedo que pertencia aí ao universo, às ações cotidianas aí dos seus pais, dos seus avós? Para dar continuidade, não é? Saber aí um pouco mais sobre isso, a gente vai assistir agora um vídeo. Então preste bastante atenção. Um salve aí para a galera que acompanha meu canal. Aqui é a Renan, eu já espero que esteja tudo bem com vocês. E o vídeo de hoje, o pessoal, está bem nostálgico. Vamos celebrar aqui os brinquedos feitos à mão, que a gente mesmo fazia, né? Com o objeto que a mãe ia jogar fora, a gente encontrava alguma coisa na rua. Tudo para a gente era diversão. O papelzinho do salve aqui hoje vai para a Tia Zefa, a Enivalda, que são inscritos fiel aqui no canal, e também o Elcimar e sua esposa Cate. Então, sem mais delonga, bora para o vídeo. E as crianças de hoje, acostumadas a brinquedos sofisticados e eletrônicos, nem imaginavam que seus pais e avós usavam para brincar no tempo de infância. As crianças da década passada, a maioria das vezes, não podiam contar com presentes caros e até mesmo presentes baratinhos, os pais não tinham condição de comprar. Então, eles improvisavam, achavam algum objeto que a mãe ia jogar fora, usavam só a criatividade, até mesmo o objeto encontrado na rua, e tornava aquilo uma grande diversão. Carrinho de lata, era só pegar uma lata, fazer um furo na tampa e outra no fundo para passar o barbante. Enchia de areia e pronto. Alguns incrementavam, colocavam várias latas para fazer de tamanho grande, tipo um trem vindo aí, um carrão gigante, um caminhão. Hoje, pneu parado, pessoal, só dá dengue. Ah, pneu parado é dengue. Antigamente, a criançada se é rolando com esse pneu, postando corrida, fazia percurso com dificuldade, era todo mundo correndo, que nem louco esse pneu aí. Olha o smartphone aqui, olha o smartphone aqui. Ah, meu pai, o telefone de latinha. Né, pessoal? Esse aqui servia de telefone, mas tinha que o barbanho tem que estar bem esticado, senão não funcionava. Não pegava, dava interferência. É, meu filho, o bagulho funcionava mesmo. Moleza fazer, hein? Moleza fazer com o filho em final de semana, com o sobrinho. Dá para brincar, pessoal. É só querer, é só querer empinar a pipa, pessoal. Sempre foi uma brincadeira barata, né? Se é lá, está baratinha a pipa, molecada, dá para fazer, né? Mas caso a gente não tinha habilidade para fazer a pipa, né? Não tinha muita habilidade. A gente fazia o quê? A capucheta, com folha de jornal ou uma folha de caderno. Era bem simples. Era uma espécie de pipa que não precisava de varetas, nem cola, nem nada. Bastava dobrar e cortar o jornal de uma forma certa e colocar a rabiola. Porque o negócio voava mesmo, pessoal. Era só correr e dando linha que o negócio voava. Tinha que ter a lata, né? Para a gente enrolar a linha e a gente se empatizava, né? Soltava toda a linha da lata e colocava o nome da pipa. Minha pipa chama tal. À vez que esquecia de amarrar a linha na lata no final, soltava da linha a pipa embora. Meu pai do céu. Boneca de milho. É um pouco mais antigo, mas é um sucesso aí com as crianças da roça. Espiga de milho se transformava em bonecas, né? Agora a gente sabe para que serve esse cabelo aí que tem no milho, pessoal. É para as crianças mesmo brincar, né? Porque é o cabelo da boneca. Tinha que ter esse cabelo aí. Tem a na lata. Esse aqui era legal, pessoal. É facinho de fazer, pessoal. Ele não pode deixar essas coisas morrer. Faz aí com o filho, com o sobrinho, meu pai do céu. Olha aí. Vai apanhar a criançada para andar, né? Hoje em dia vai torcer o pé. É perigoso. Torcer nada. Vai cair dessa altura que ninguém morre, não, pelo amor de Deus. Olha o carrinho, pessoal. Que chique o carrinho. Latinha de óleo na frente, janelinha. Tudo bonitinho. Leva areia. O que é isso? Olha o molequinho levantando até na ponte aqui. Estou ouvindo até o barulho do motorzinho do carrinho. Olha isso aqui, pessoal. Esse aqui dá milhão. A mãe vai morrer, vai quebrar. E o molecado está nem aí. Olha que alegria. O felicidade de ver essa cena. Olha o carrinho aqui também, improvisado. Que bonitinho. Dá para brincar até com tampinha de garrafa. Pedrinha, pessoal. Jogar para cima. Olha lá que legal. Joga uma. Daqui a pouco já joga a outra. Pega a outra. Duas na mão. Meu pai do céu. Olha esse aqui. Foguete, mano. O molequinho está em Itapanume aqui. Está indo para o espaço. Imaginação dele. A bonequinha de novo aqui. De milho. Olha a bola de meia. Não tem bola. Pega a meia. Vamos fazer uma bola. Olha a menininha aqui, pessoal. Olha o que ela está fazendo. Ela mesmo fazendo. Coisa linda. Olha. Foi uma peteca. Olha que bonita a peteca. Olha ela já brincando com a amiga aqui. Se divertindo. Olha esse joguinho aqui. Esse joguinho é cara. Aqui é da estrela. Tem caseiro. Furou a garrafinha. Colocou os palitos. Olha o vai e vem, rapaz. Quanto que eu brincava desse vai e vem aqui. Caseiro. Fácil de fazer. É o momento de pai e filho junto aqui, pessoal. É a chance. E a criança vai dar valor por esse brinquedo aqui. Por mais simples que seja, ela vai dar valor. Porque ela ajudou a fazer. Fez junto. Ela vai dar valor, pessoal. Pode ter certeza disso aí. E esse foi mais um vídeo aqui do canal C3N Retro. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Tenho que bater um papo aqui com vocês. Reclama muito que as crianças ficam no celular, no videogame. Mas é uma oportunidade, pessoal. Papai e filho fazer brinquedo junto. Sabe uma criança de 4, 5 anos vai querer fazer junto? Ah, mas não quer, pô. 4, 5 anos, quer sim, pessoal. Fala um telefonão grande lá, tá aí. Pra ver se sai a voz mesmo, pra brincar, fazer junto com a criança. Eu acho que dá certo. Fala um teste aí pro filho e pro subir, pessoal. Deixa que vocês comentem aqui, né. Que isso é exato de sair. Então, pra quem já é inscrito, deixa aquele like. Quem ainda não se inscreveu, seja bem-vindo aqui, pessoal. O canal C3N Retro, muita nostalgia. E tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Então, a gente observa aí, em relação ao que passa no vídeo, né. Como as brincadeiras e os brinquedos, nem faz tanto tempo assim, eram produzidos. E é interessante observar, principalmente, que essa produção partia de ação das próprias crianças em fabricarem, produzirem com materiais que estavam ali à sua disposição no momento. Muitas vezes iriam ser jogados no lixo e produzirem aí seus próprios brinquedos. O vídeo traz aí vários e vários exemplos de brinquedos feitos artesanalmente, pelas mãos das próprias crianças, né. Com lata, com meia, com barbante, com papel, com jornal. Então, é bem interessante observar esse reaproveitamento dos materiais, principalmente, quando a gente pensa aí na preservação do ambiente. E observar como as coisas eram mais simples, né, há tão pouco tempo atrás. Hoje em dia, as crianças costumam, às vezes, valorizar muitos brinquedos aí eletrônicos, os brinquedos modernos. Mas é muito interessante perceber como as brincadeiras e os brinquedos podem ser simples e trazer também diversão, movimento e estarem ligados aí a todos aqueles sinônimos de brincar que a gente viu no início da aula. Então, olhem só, turma, agora é com você. A própria colocou até a frase aí, ó, chegou a hora de brincar. Pensando aí em tudo que a gente observou em relação à importância dos brinquedos e das brincadeiras. E também observando, né, como o brincar é uma ação que existe há muitos anos e faz parte aí, faz parte do universo das crianças, né, desde muito tempo, compondo aí a história da humanidade, a história das civilizações. Porque também são fenômenos que mudaram, que se transformaram no decorrer do tempo. A gente observa o quanto brincar é importante. Brincar pela sua construção histórica, brincar porque é uma ação que também produz saúde para a criança e para o desenvolvimento que as crianças, né, os jovens necessitam em seu corpo, porque tem movimento, né, e a saúde está relacionada a isso, ao movimentar, ao participar de ações prazerosas, ações que deixam aí a mente, né, livre do estresse, livre às vezes daquela correria do dia a dia e o brincar, as brincadeiras, os brinquedos, proporcionam aí essa diversão tão necessária para que o nosso desenvolvimento, para que a nossa saúde, ela se complete. Mas aí voltando ao tanto às histórias, às brincadeiras e os brinquedos que a Pro mostrou, e refletindo principalmente as ideias trazidas no vídeo, a Pro gostaria que vocês agora, ó, dessem uma olhadinha ao redor, procura aí o pai, procura a mãe, o vô, a avó, alguém mais velho aí que esteja próximo a você. Faz algumas perguntas relacionadas aí aos brinquedos e as brincadeiras que eles costumavam, né, fazer, brincar, utilizar enquanto crianças. Faz uma comparação aí pra ver se você brinca ainda da mesma coisa, ou se você já tem brincadeiras e brinquedos diferentes. E experimente aí a produção de algum brinquedo, né, como mostrado no vídeo. Existem aí brinquedos muito simples de serem produzidos, que podem inclusive serem produzidos juntos, né, com alguém de sua família, fazendo com que ele relembre aquilo que ele viveu na infância e que você tenha o prazer de se divertir, de conhecer algo que foi utilizado aí pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu vô, vô, alguém mais velho aí que você conheça e esteja perto de você. Então aproveita esse momento, tá bom? Chegou a hora de brincar, chegou a hora de utilizar os brinquedos e brincadeiras de uma forma aí bem simples e acessível. A Pro termina a aula por aqui, tá certo? Mas a gente se encontra aí numa próxima videoaula, ó. Tchau, tchau, tudo.